A história dessa empresa é também a história do ar-condicionado. Eles são especialistas no setor há mais de 90 anos. A fabricante, que nasceu no Japão, veio para o Brasil em 2007 e usa tecnologia japonesa para trazer conforto aos brasileiros. IoT, AI技術s, a始matação de tecnologia, A empresa é a única no ramo de ar-condicionado que é especializada em todas as fases do produto, desde desenvolvimento, fabricação, vendas e ainda serviços de pós-vendas. O que é o primeirofil- promotions financeiro? A empresa é o nosso número de firme, que também é o nosso produtio-bré. A empresa é uma empresa financeira inteira, que é a única empresa que você está na Europa, para estar줘vendo cada um do produto, que é extremamente para o mundo. Ou seja, o mundo que está recebido com Thomas Scheiter. Aqui está o mundo com本当 de Tikim. A água que está usando a água que está no Brasil. Já que está usando uma fábrica de r32. O país foi um Ô-Dekim. O mundo já está usando o produto em 2012, e está na época em 2012, E aí Conforto e economia, seja para uso comercial, residencial ou para indústrias, todos os aparelhos contam com a tecnologia inverter, que ajuda a atingir a temperatura desejada muito mais rápido e com uma redução de 40% a 60% no consumo de energia. Conforto e economia, seja para uso comercial, residencial ou para indústrias, todos os aparelhos contam com a tecnologia inverter, que ajuda a atingir a temperatura desejada muito mais rápido e com uma redução de energia. A empresa usa tecnologia avançada, vinda do Japão, mas para usar toda essa capacidade e para que o ar-condicionado funcione bem, é preciso contar com um profissional treinado. Em uma parceria com o Senai, essa fabricante já formou mais de 6 mil técnicos que estão preparados para instalar e para cuidar da manutenção dos aparelhos. Reconhecida como uma das mais inovadoras, A empresa investe constantemente em pesquisa tecnológica e desenvolvimento no mundo todo. Daikin é 2015 em 2015 em Tecnologia Innovation Center e construção de cidadania, e também em um cuidado de cidadania mais no centro. Sim. 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 A empresa também investe em programas ambientais. Além de criar produtos que não agridem o meio ambiente, a fabricante tem ações de reflorestamento da Amazônia. A marca traz para o Brasil aparelhos modernos e com design diferenciado, mas para o presidente da empresa ainda existe um grande potencial de expansão no mercado brasileiro. A gente tem que ver com o Brasil, o Brasil, a gente tem que ver com o Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí